Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concurso com o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso e o objetivo de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Tema de hoje, equações de segundo grau. Amigos e amigas, questão do CESP e SEBRASP para ANAC, cargo especialista em regulação, concurso de 2009. Considerando que a posição de um objeto no espaço seja dada pelos pontos de coordenadas x, y, z em que z é igual a h de x, y, que é igual a x ao quadrado menos y menos 5 ao quadrado mais 100 e que x, y e z sejam dados em metros, julgue os itens a seguir. Quando o reflito do objeto estiver a 75 metros do plano x, 0, y, suas coordenadas x e y satisfarão a equação y menos 5 sobre 5 elevado ao quadrado menos x sobre 5 ao quadrado igual a 1. Beleza, do enunciado temos essa função aqui, a posição no espaço. Quando o objeto estiver a 75 metros do plano, essa posição aqui vai ser 75. Logo, vamos substituir 75 aqui. E agora vamos trabalhar algebricamente, amigos e amigas. Então o que vai acontecer? 75 menos 100 é igual a x ao quadrado menos y menos 5 ao quadrado. x ao quadrado menos y menos 5 ao quadrado é igual a menos 25. Vamos dividir ambos os lados por menos 25. Menos x ao quadrado sobre 25, isso aqui se transforma em mais. y menos 5 ao quadrado sobre 25, isso aqui vai ser 1. y menos 5 elevado ao quadrado sobre 25, menos x ao quadrado sobre 25 é igual a 1. Legal. Isso aí a gente pode fazer o que? y menos 5 sobre 5 elevado ao quadrado, esse cara ao quadrado, esse cara ao quadrado, joia. E esse cara aqui, x sobre 5 elevado ao quadrado, isso vai dar o que corresponde exatamente o que diz o enunciado. Portanto, a assertiva está correta, amigos e amigas. Espero que vocês tenham acertado. Se ficou qualquer dúvida, mande por favor seu comentário. O meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo e obrigado por ficar até o final. Valeu.